Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego, eu sou Enzo Amato, professor de Educação Física e hoje o vídeo não é para você que acompanha o programa Fôlego, hoje o vídeo é para você passar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que quer começar a correr, mas não sabe como fazer. Bom, vamos lá. Qual seria o primeiro passo? Bom, primeiro vai começar fazendo o aquecimento de 5 a 10 minutos. Se tiver frio, 10 minutos. Se tiver calor, pode ser um pouco menos. Você vai começar caminhando. No final do aquecimento, você já tem que estar caminhando um pouco acelerado. Então, uma caminhada rápida. A partir daí, você vai marcar no relógio quanto tempo você vai conseguir correr, mas a corrida vai ser muito parecida com a velocidade que você estava caminhando no aquecimento. Ou seja, é uma corrida muito devagar, muito lenta. É para você fazer o movimento da corrida, nada mais. Então, aí você vai marcar no relógio. Deu 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, não sei quanto você vai conseguir correr nesse ritmo. Isso é o mais importante, o ritmo muito lento. Não é para sair correndo rápido. Aí você vai caminhar por 2 ou 3 minutos para recuperar o fôlego para o seu corpo se reorganizar novamente. E aí você vai correr de novo. Vai marcar o tempo e ver se deu mais ou menos a mesma coisa. E assim você faz por 30 minutos. Se quiser completar 1 hora fazendo só a caminhada daí para frente, beleza, continua assim. O importante é que você consiga fazer. E aí estabelecer o primeiro parâmetro. Você já vai ter marcado o tempo que você consegue. Qual seria o segundo passo? Vamos lá. O segundo passo é diminuir o tempo de descanso. Ou seja, o que era 2, 3 minutos vai passar a ser 1, 2 minutos. E o terceiro passo? Aumentar o tempo de corrida. Ou seja, os descansos vão ser menos frequentes. Você estava fazendo 2, 3 minutos correndo, vai passar a fazer 5. Não sei, experimenta. Vê se dá para ir. Continua. Por isso é importante continuar na mesma velocidade, muito fácil, tranquilo. Para ver se você consegue correr cada vez mais. Isso provavelmente não vai acontecer no primeiro nem no segundo treino. Vai acontecer na segunda semana, na terceira semana para alguns. Não sei. Você vai ter que ser regular nos seus treinos. Você não pode fazer um dia na semana, depois fazer na outra semana achando que vai estar melhor. Não vai. Tem que ser regular. Tem que fazer pelo menos 3 vezes na semana. Se tiver 5 dias disponíveis, ótimo. Faz um dia assim, correndo e caminhando. Outro dia só caminhando. Outro dia correndo e caminhando. E aí você vai alternando. Se você tiver 3 dias só, corrida com caminhada, outro dia descansa. Corrida com caminhada, outro dia descansa. E assim vai. Bom, quarto passo. E aí vai lá longe. Não sei se você precisa se preocupar com isso agora. Eu só estou falando para que você não faça o quarto passo logo no início. O quarto seria aumentar a velocidade de corrida. Então se você já está aguentando 10 minutos correndo direto. Precisando descansar muito pouco para se recuperar. Aí sim já é hora de começar a correr um pouquinho mais rápido. Mas aí não precisa ser os 10 minutos mais rápido. Você pode fazer 1 minuto mais rápido. E ver se os outros 9 você continua conseguindo correr. Ah, estou conseguindo. Está fácil. Aí você corre 2 minutos rápido. E faz os 8 correndo tranquilo. Ah, ainda está fácil. E aí você vai aumentando um pouquinho a velocidade. Até o ponto que você não precise mais de intervalos caminhando. Certo? Chegou a 20 minutos, 30 minutos correndo direto. Você é um corredor. Aí é questão de prática. A prática vai fazer você aumentar a velocidade naturalmente. Porque vai ficar cada vez mais fácil. Certo? São 4 passos muito simples. É importante que você comece do início. Isso é o mais importante. E que você comece devagar. E que você coloque isso na sua agenda. Isso é um compromisso. Se você não tiver isso como um compromisso no começo. Pode ser que você desista logo de cara. Logo na segunda semana. Então é mais importante estabelecer uma rotina. Certo? Bom, lógico que eu não preciso nem falar que. Se você procurar um profissional de educação física. Vai ser... Vai transformar esse caminho. Num caminho muito mais fácil. Então é muito importante o trabalho desse profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça. Inscreva-se no canal do Programa Fôlego no YouTube. Me acompanhe pelas redes sociais. Enzo Amato Treinador. E fique ligado aqui no Programa Fôlego. Porque é aqui que você acompanha tudo sobre o mundo running. Tudo sobre corrida. Equipamentos, provas, cobertura de provas e dicas de treino, lógico. Aguardo você no próximo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí Tchau.